Música Bom, eu sou... eu podia ser uma... eu fui presa política, fui torturada, sofri vários tipos de violência juntamente com toda minha família, com meus filhos, meu marido, minha irmã grávida que teve o bebê na cadeia e fui testemunha de um assassinato, um amigo meu que era dirigente comunista, que foi torturado até a morte na Operação Bandeirantes o caso Nicolau Daniele e isso eu posso dizer que mudou a minha vida, eu vi meu marido em estado de coma meus filhos de 4 e 5 anos serem sequestrados pelos agentes do DOICOD de São Paulo e levados para uma sala onde eu estava sendo torturada ver o nosso amigo, o caso Nicolau Daniele, sendo assassinado sob tortura e você impotente, você sem ter condições de reagir, de gritar, de denunciar um assassinato tão covardemente cometido ali dentro das dependências do DOICOD, isso tudo me fez eu ter consciência de que eu podia ser hoje uma desaparecida política pelo fato de ser mulher, os torturadores utilizaram a minha condição de mulher de mãe para me torturar, levando meus filhos para me verem torturada me fez, eu fui mais tarde, eu fui conviver num presídio, num coletivo de mulheres onde pude ouvir outras experiências parecidas com a minha né e isso me deu uma força para que eu lutasse contra qualquer violência, contra qualquer violação dos direitos humanos vamos dizer assim, selou, consolidou a minha consciência política de que eu teria sempre que ter essa capacidade de se indignar diante da injustiça, isso é o que me move, o que me movimenta até os dias de hoje E hoje, aqui está se debatendo um pouco a questão de gênero dentro da Comissão da Verdade e é uma homenagem à Inésia Tiena Você chegou a conviver com ela e até que ponto é importante se falar sobre a violência cometida com as mulheres na época do ditadão? Bom, as mulheres lutaram contra a ditadura, eu acho que é importante pensar nisso e destacar esse fato Lutaram contra a ditadura de forma consciente, as mulheres queriam igualdade, queriam justiça social, exigiam seus direitos As mulheres tiveram coragem de praticar tanto ações guerrilheiras como cuidar de casas onde escondiam militantes onde escondiam armas, onde produziam materiais de propaganda Então, as mulheres protegeram seus companheiros, defenderam seus companheiros, protegeram seus filhos, suas crianças As mulheres passaram pela tortura, como você viu o caso da Inésia Tiena e de tantas outras foram estupradas Mesmo aquelas mulheres que foram assassinadas, que hoje são desaparecidas Recentemente nós temos notícias, pelo menos policiais da época que trabalharam para a repressão Falam que Ana Rosa Kuczynski, por exemplo, sofreu violência sexual antes de ser morta Hoje eles mesmo falam, dão essa informação Então muitas mulheres foram estupradas, muitas mulheres enfrentaram a violência Sofreram hemorragia, sofreram aborto nas mãos dos torturadores Então eu acho que não pode construir a verdade sem falar das mulheres Porque senão essa verdade vai ser meia verdade só, entendeu? É necessário contar, relatar o que as mulheres passaram, sofreram E apontar seus agentes, os agentes de Estado responsáveis por essa truculência, essas violações Lembrando que no caso dos meus filhos, por exemplo, uma mulher participou do sequestro Que era conhecida como Tenente Bia, lá dentro da Operação Bandeirantes Também houve mulheres que participaram da repressão Eu acho que é hora de inscrever na história oficial A participação das mulheres, tanto de um lado como de outro Para que essa história seja inteira, né? Para que essa história traga a público a realidade, a verdade dos fatos ocorridos A atual ministra do Almeida Cunha, que tem um depoimento emocionante hoje aqui Que compartilhou com você um pouco dessa história Que história é essa? Bom, eu e a Léo, nós somos amigas desde nossa juventude, digamos assim, antes de sermos presas, né? Antes de irmos para a cadeia Foi uma surpresa para mim até encontrá-la no presídio Quando eu fui transferida para lá E a Léo também era mãe, então nós tínhamos em comum Nós éramos mãe A filha da Léo também foi sequestrada e levada para o Ban Na época, com um ano e dez meses A Maria E nós também sofremos torturas das várias formas Violência sexual Nós podemos compartilhar dessa dor, desse sofrimento Da alegria de nos rever, né? E também da liberdade Porque nós saímos da cadeia no mesmo dia 12 de outubro de 1973 Eu e a Léo, levadas pelas mãos da Rosa Cardoso Que a Rosa, nós chamávamos de Rosinha, a nossa advogada Nos tirou da cadeia, né? Ela trouxe uma albará que nos dava liberdade naquele momento Então é como se a gente tivesse encontrado a luz juntas Porque cadeia, todo período de cadeia que eu me lembro É sempre escuro Por mais, muitas vezes a gente ria, contava casos engraçados Ou às vezes não era tão engraçado, mas a gente ria mesmo assim Nós éramos alegres, nós éramos animadas em reconstruir a vida Nós tínhamos essa animação constante Mas eu sempre via tudo escuro na cadeia Toda lembrança minha que vem da cadeia É sempre assim, é nebulosa e escura E de repente eu saí da cadeia Passei antes no prédio do DOPS Que é lá que a gente assinava um termo De que estou sendo liberada juntamente com a advogada Nós duas assinamos esse termo E saímos E eu vi muita luz Eu até fiquei quase cega De tanta luminosidade assim Ali naquela estação da luz, né? Ali naquelas redondezas ali que nós saímos Então foi um momento assim de muita alegria E nós atuamos sempre juntos Porque eu sou do movimento feminista e ela também é Então é uma companheira de antes e depois da cadeia E que nós temos muitos pontos de vista assim Incomuns E lutamos pelo mesmo ideal E gostamos uma da outra Nós temos muito afeto uma pela outra Alguma coisa que eu...